E aí galera, voltamos pra síndria, pra terra do clima é único né, mano, o tempo. Matalha, não é esse tempo né, que tempo tão bom, tava lá em Ovar ontem né, e tá lá no Ovar tá tempo bom, é isso, só aqui que é coisa dessa, pela madrugada, porque o tempo tá ruim, vai vou temperar a carne, galera, também agora já são 11 horas, fazer aqui um almocinho e daqui a pouco nós vamos aonde moleque? Mercado. Moleque aí no mercado e quer ir na loja do Tingling né, então nós vamos lá, daqui a pouco galera. E Karina foi pra igreja, hoje? Foi pra igreja não né, hoje não tem culto não né? Hoje não. Hoje tem culto, hoje foi pra igreja não, só foi lá pra casa da minha mãe, no domingo ela sempre vai com a minha mãe, então eu fui pra lá, aí nós vamos aproveitar e vamos daqui a pouco. E a Nathalia hoje também tem que fazer bolo, porque amanhã ela tem que levar bolo pro trabalho, porque foi o aniversário dia 29, ela tava em casa, mas aí ela tem que levar o bolo, né Nathalia? pro aniversário. Não, mas tem que levar uma coisa lá pro trabalho, pra galera comer, entendeu? Os pessoal lá da fábrica tudo com fome né, tem que levar uma coisa pra eles comerem. Tá vendo? Galera, Karina já tá no forno aí, Nathalia vai fazer angu pra baba provar né Nathalia? E nós, nós tava fazendo um vídeo agora galera, esse vídeo já saiu mais cedo hoje no canal lá, um caralho muito legal. Meu amor, só fala, o que que é que a gente tá fazendo? Leite frito. Leite frito, não fala mais nada. Quem quiser ver, vai lá no outro canal e vê mano. Leite frito, quando eu penso que eu sou normal, eu faço esses vídeos e percebo que eu não sou normal. Não é verdade Nathalia? Você já viu leite frito Dona Maria? Dona Maria, é leite Dona Maria, aquele bagulho que sai da teta da vaca. Só tá ligado o que que é isso? É aquele negócio branco Dona Maria. Fritar ele. Mano, para tudo. E fica, pior porra, não fica gostoso de que vai dar conta bem aqui. Não é Nathalia? E eu empanei o leite Dona Maria. Acabou. Fala mais nada, vai. Tá tudo doido, tá tudo doido, não dá meu nome? Se eu contar pra alguém, vai lá e conta pra baba. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá no quarto, vamos lá no quarto. Vai lá e fala pra baba que eu empanei o leite e fritei. Vamos ver a reação dela. Fala no ucraniano mesmo. Eita, a barba do em mim. Deixa quieta. Deixa quieta, a barba do em mim. Deixa a veria dormir. Mas daqui a pouco nós vamos falar pra ela. Eita, a barba. Nós estamos fazendo almoço já, galera? E daqui a pouco nós vamos no mercado, vamos comprar umas coisas. Né, Nathalia? É. Mas mano, ficou bem interessante essa parada do leite frito, galera. Mas termina de ver esse vídeo aqui primeiro, tá bem? Depois você vai lá e veja lá o vídeo lá. Tá no canal Um Cara Não Muito Legal, tá bem? Foi o vídeo que saiu hoje lá, mais cedo. Nathalia fez angu pra baba provar. Olha isso aqui. Fez arroz, feijão. Cadê o angu? Você pôs aí dentro no prato, não? Ah, tá lá embaixo. Baba. Vai provar angu, baba. A Nathalia adora. Até para o momento de troca que a prova é distorta. O dedo é libero. É gostoso misturado. É gostoso misturado. É gostoso. Aí, agora, não me dobra? Não dobra. Cucurusa, baba? Milho? Para misturar tudo no meio. E dou a papo provite, gente. Não, 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 não. Toma, tá aqui, você vou as pilha, gente. A gente vai topar. Cucurusa. Cucurusa é milho. Você precisa aplicar aqui, não é? A gente tá... Queria espinafre, né, Nathalia? Vai, galera, nós vamos almoçar aqui. Espinafre, ela não comeu senão? Espinafre, não? Nós temos uma coisa parecida. O time do Buda? Ela lembrou esse... Lembrou? Ela disse que parece que é uma comida. Vai, vamos almoçar para nós ir no mercado. Isso aqui. Marabola, uliya, cebulha, salate, picha, não é nada. Galera, eu tô aqui. Dujo e dobra. Dobra? Dujo, vamos lá. Isso é repolho, conserva de repolho no áudio, vende, galera. 79 centímetros. Dá para pegar mais o que aqui? Ah, feijão, né? Eu preciso, pega feijão preto. Pega esse branco mesmo aí. Me passou a me... Mas nós vamos no Auchan ainda, não vamos? Não. Então eu pego lá o feijão. Eu quero feijão preto. Aqui não tem. Saímos de um supermercado. Agora estamos indo no Auchan aqui. Vamos para o mercado. É, hoje a baba está indo só para os mercados. Só comprar queijo lá, umas coisinhas. E agora vamos para papel higiênico, né, Natália? Não só. Precisa de mais alguma coisa? Iogurte. Iogurte, né? Para a Natália. E pronto. Vamos no Auchan comprar umas coisinhas. Já pegamos iogurte. Eu peguei um abacaxi também, para mim. Agora... Papel. Está bom, não? Natália. Será que você usar esse shampoo aqui, meu cabelo fica doidão? Por quê? Shampoo da maconha? Não sei. Você tem shampoo, enfim. Nossa, maluco, eu encontrei aqui. Tome, velho. Galera, chegamos em casa. Compramos muita coisa. Comprei um abacaxi para mim. Água com gás. A baba gosta muito, é muito acostumado a beber água com gás. E... Pronto, comprei o macarrão. A Natália comprou umas coisinhas também, que ela vai hoje fazer bolo. Hoje vai fazer bolo para amanhã levar na fábrica, né? Como eu já falei para vocês. E, velho, cansei. Subi essa escada. Não é, mãe? Tem que testar depois a capa do tablet da baba. Comprou uma capa também para o tablet da baba. Dentro aqui. Vou testar depois. O que foi? A galera está fazendo bolinha de chocolate. Galera, a Natália gravou essa receita e ela assiste o próprio vídeo da receita para poder fazer o bolo depois. É, eu não esqueci. Está lá, olha o nome do canal que está aqui, olha. Eu, ele é boteiro. O nome é Bolo de Chocolate com Queijo. Receita da Ucrânia. Foi postado há dois anos esse vídeo no canal. Tem 20 mil visualizações. Vai lá, esmaga no like, assista e faça essa receita. Esse bolo é delicioso, mano. Tem ele pronto aqui, galera. Vou mostrar aqui ele para vocês. Olha ali, olha ali. Mas a Natália está fazendo mais para amanhã levar para a fábrica. Eu já falei mais cedo aí no vídeo para a galera lá, entendeu? Estava tudo com fome. Aí vai levar bolo para eles comer. Para, eu ia falar essas coisas. Mas alguém cozinha? Quem fala a verdade mais é o perdão? Claro que eu vou comer comer. Para, para mim. É sério, galera. Entendeu? Mas é assim, né, velho? A gente ajuda os mais necessitados. Estou brincando. Estou brincando, né? Porque aqui em Portugal tem a tradição, sempre quando tem aniversário a gente tem que levar comida. Não, eu já não há muito tempo agora para começar a comer lá. Eu já não comi o último ano. Aí tem que levar comida para eles comerem, né? O povo que tinha que levar comida para a Natália comer, ela está fazendo aniversário, ela tem que levar para o povo comer. O povo é folgado também, né? Né, mãe? Você não acha? Você que está fazendo aniversário, você que tem que receber as coisas. É isso. Não é você que tem que levar. Não faz sentido esse problema. Não faz sentido. Ai, galera, o que eu estou tomando? Água com casca de ananás. Eu hoje mais sim. Eu estou com queimação no estômago. Você também deu, né? Comi demais, galera. Eu comi demais nessa virada de ano. Entendeu? Eu estou com queimação. Então, hoje eu estou pegando mais leve, né? E estou com o brinco aqui de novo. Estou acordando de novo que nós estávamos gravando outro vídeo para o outro canal. Nós estamos gravando muitos vídeos para o outro canal, né, Natália? Dessa vez nós estamos fazendo... Eu acredito que muitos de vocês estão inscritos no outro canal. Então, vocês lembram que no outro canal... Nós fizemos o quê? Foi um pão, né? Foi um pão, não foi, Natália? Foi um pãozinho que nós fizemos. E... Como é que eu ia falar? Foi um pão que nós fizemos. Lá francês. Só que não deu certo. Foi eu que fiz, né? Explicando o quê. Só com quatro ingredientes. Só que ele ficou gostoso. Aí, a Natália pegou... Eu falei, galera, se vocês quiserem, a Natália vai fazer a receita. A mesma receita minha, só que ela fazendo. Porque eu não sou muito bom com massa. E hoje a Natália está fazendo. Entendeu? E ainda falta mais finalizar a parte. Ela tem que esperar uma hora para ele crescer a massa para depois ir para o forno. Eu estou aqui na cozinha enchendo o saco dela porque eu estou à espera do pão crescer. Eu compro até lá no forno, não? Entendeu? Só que isso aí vai sair lá no outro canal. Vai sair amanhã, entendeu? Esse vídeo. Então amanhã vocês passam lá e assistem. Hoje saiu do leite frito, né? Leite frito, velho. Sensacional, galera. Até o Xande está aqui, ó. O Xande também fica em choque com essas coisas que acontecem. Né, Xande? Xande fica em choque. Choque. Em choque. Mulher! Karina! Quando desce? Então, filha. Chegou da igreja e já chegou subindo-se na mesa? Então, como é que foi hoje na igreja? Foi isso que a gente te ensinaram lá na igreja? Sim. Sim. Então, como é que foi hoje? Foi bom. Passei com a vovó. Hoje eu não fui para a igreja, não. Ah, hoje é um tempo curto, não, né? Por quê? Porque estava fechada a loja. Ah, fechada a loja? Não, estava fechada a igreja. E vocês fizeram o que hoje? Hoje eu passei. Hoje eu passei no quarto da igreja. Passei embaixo e em cima. E mais onde? E depois eu fui para casa. E mais onde? Não, eu só fui para casa. Então, tá, Baba. E depois voltei. Ah, e eu e a Baba e a mamãe, nós passeamos, fomos nos lojas, tudo. Compramos um monte de coisa. Compramos o que? Compramos comida, né? Então, deixa eu ver a comida. Compramos papel higiênico, para você fazer muito cocô. Deixa eu ver. E compramos a capa do tablet da Baba. Você não viu a capa do tablet? Você sempre deixa o estancado. Está aberto. É pouco, Baba, gente. É pouco? Enchou tanto, está cheio o bagulho. Pouco. Isso aí dá para cagar uma semana. Vamos aí, para dentro. Eu preciso. O que você vai fazer com isso? Vamos dar tchau para a galera. E você tem que tomar banho hoje, daqui a pouco, né? Uma banho que amanhã é a escola, né? Não, eu vou ficar em casa. Amanhã você vai ficar em casa? Ah, a escola não abriu, né? Então, tá bom. Só no dia 10 que eu vou voltar. Ah, sim. Então, tá bem. Vamos brincar com esse brinquedo que você está querendo dar mal? Só o brinquedo que você está aí dentro. Abre aí. E, galera, vou analisar esse vídeo também por aqui. Olha, beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, galera. Ah, e agora, vai lá embaixo, no outro canal, no cara muito legal, e veja o vídeo de eu fritando leite. Fechou? É bem top. Tchauzinho. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Manda beijo. Segura, Raquel. Tchau. Tchau.